Música Ela vem Guilherme pela esquerda, invadiu a área, vai bater pro gol, caiu, penalti! Penalidade máxima pro time do Santos! Botou na frente, ganhou na corrida, o jogador do Guarani, o Helder, chegou atrasado, acabou derrubando, era o Heitor, acabou derrubando o Guilherme. Penalte marcado pro time do Santos, a chance de abrir o placar! Foi mais um lançamento, dessa vez não foi do 7, foi do 6, camisa meia dúzia Joaquim nos pés do Guilherme. Grande lançamento que colocou em velocidade, ganhou na bola do Heitor, que foi só no corpo do jogador adversário. Se é falta dentro da área, é penalidade máxima, professor Luiz Aquino, cartão amarelo para o Heitor, que veste a camisa de número 2 da equipe do Guarani. Que bola do Joaquim, hein, professor Luiz Aquino? Vai ser autorizado no árbitro da partida, vem pra cobrança, ativa do Santos, paga abril do placar, aqui na Vila do Amiro contra o Guarani. Goleiro no centro do gol, o Guilherme tá de frente pra ele, vai tomar posição, autorizado. Guilherme, perna direita, chegou, paradinha, perna direita, bateu, gol! Goleiro no centro do Guarani. Goleiro no centro do Guarani. É do Peixe! Guilherme cobrando o pênalti. Na marca de 13 minutos jogados, etapa final de jogo. Guilherme, 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 11 é o número da camisa dele, fez gol, tem abraço, meu filho. Fez gol, tem abraço, com categoria. Jogou o goleiro pro canto direito, cobrou do canto esquerdo. Guilherme, Guilherme, primeiro gol com a camisa do Santos. Oh, meu caro Douglas Borges vai buscar lá dentro, pra emoção de todo o torcedor do Santos espalhado em todo o Brasil. É gol do Peixe, Guilherme cobrando o pênalti, 1 para o Santos, 0 para o time do Guarani. O Guarani invadiu a área, vai bater pro gol! Gol! É do Santos! Guilherme, camisa 11! E você viu quem deu o passe? Morelos! Recebeu de perna direita, viu Guilherme passando lá de esquerdo, ele girou o corpo. E aí rolou a bola pro Guilherme, saiu na cara do goleiro, do Guarani de perna esquerda, bateu por baixo do arqueiro do Bugri. A bola foi na bochecha da rede do outro lado. Guilherme, 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 36 minutos jogados, etapa final de jogo. É o segundo gol dele no Santos, é o segundo gol do jogo. Guilherme, Guilherme, o tererê, o tererê, grita a tercida na vila. Guilherme, vai pro fundo do barbante para marcar o segundo gol do time do Santos, o segundo dele na partida. Vai buscar lá dentro o Douglas Borges, é o segundo do Santos, é o segundo do Guilherme.